O que é o nome de Jesus? 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 Amém. É imprescindível para a nossa igreja hoje nós trabalharmos as crianças com mais consistência. Não apenas com mensagens esporádicas, mas mensagens sistemáticas, que é a proposta do discipulado. Então, eu vou fixar a minha imagem na tela, se os irmãos tiveram alguma dificuldade, abrem o microfone e falem, tá bom? Só me respondam, tá ok. Então vamos ler um texto da palavra de Deus e depois nós vamos dar continuidade. Eu quero convidar vocês a abrir aí o evangelho de Mateus capítulo 28 e vamos lá para o versículo 19 e 20. Amém? Amém. Olha só, queridos. Esse projeto, esse projeto, ele já está acontecendo no Bailique já há mais de um ano. A pandemia deu uma paralisada, a partir do dia 10 de setembro, a partir do dia 10 de setembro, nós estamos retornando este trabalho ali naquela região. E eu quero mostrar para vocês uma de nossas viagens, porque assim, o projeto de disciplina do Bailique é um trabalho local das igrejas, porém, ele é um projeto que é direcionado pelo Ministério Infantil TIAG. Nós vamos fazer, nós vamos nas igrejas lá do arquipélago do Bailique e damos treinamento, oferecemos um material, que no material que nós usamos é o da Ames Evangelizar, os Amigos de Jesus, História de Deus e o Livro de Marcos. E damos todo treinamento, todo suporte e a igreja local vai fazer o trabalho com as suas crianças da comunidade. E nós vamos acompanhando esse processo, a gente não só implanta e deixa, nós implantamos e acompanhamos. Pelo menos uma vez por mês, nós visitamos estas igrejas, dando reforço de treinamento, conhecimento da Palavra de Deus, fazendo oficina de visuais, fortalecendo e incentivando os irmãos. Todas as formaturas que acontecem lá, nós vamos nas formaturas, amanhã eu vou passar um vídeo de formatura, né, e no mês de dezembro nós fizemos uma viagem com a TIAG e visitamos todos os campos que nós temos trabalho lá no arquipélago, são sete igrejas e nós tivemos em todas elas, né, inclusive... Não, nessa viagem não foram sete, foram cinco igrejas e eu vou mostrar para vocês agora, vocês poderem conhecer um pouquinho desse trabalho, tá bom? Os irmãos estão conseguindo ver a imagem? Os irmãos estão conseguindo ver a imagem na tela? Tem Ok, vamos lá Ainda não entrou o vídeo Ainda não? Ok Aguardando o vídeo Ministério infantil de Agencia, discipulando o Bailique Tá dando para ver? Sim Sim A nossa saída é o arquipélago do Bailique, foi deste módulo O barco saiu do porto de Macapá às 18 horas em direção ao Bailique, por uma viagem um pouquinho difícil, porque estava muito cheio, estava lotado, as redes se encostavam muito, né, muita mercadoria, e com isso difícil. Isso dificultou bastante a nossa saída, mas é deste jeito, meu querido, a obra missionária, ela tem que ser feita e não importa a maneira, nós temos que chegar lá Nesta viagem enfrentamos momentos de muita maresia, que foi a maior de nossas dificuldades Quando chegamos no Bailique, nosso transporte era de canoa ou de catraia e tivemos que enfrentar muita maresia, né, aqui nós estávamos de uma rabeta e depois nós passamos para uma catraia, enfrentando maresias, né, que dificultavam a nossa chegada naqueles lugares E em meio às maresias, às ondas que vinham contra a nossa embarcação, ainda tínhamos que ficar tirando água de dentro do barco, porque estava fazendo água, né, e nós estávamos numa baía que chama-se Ponta da Esperança É muito difícil ali, a travessia, a qualquer hora do dia e da noite, ela é muito difícil Ao chegarmos no Bailique, o trabalho foi muito intenso, desde nos deslocamentos como nas comunidades O trabalho no Bailique foi muito intenso, passávamos um dia em cada comunidade Tínhamos o tempo do deslocamento, o trabalho na igreja com as crianças, no culto, ministrando, visitando as casas O trabalho foi muito cansativo, ao longo de cada dia, nós chegávamos para dormir muito cansados Porque os deslocamentos são muito longos, são em torno de 40, 50, uma hora, uma hora e meia de viagem Para chegar em uma comunidade a outra, e isso faz com que o trabalho fique mais difícil Mas isso não nos impediu de chegarmos naqueles lugares, de pregarmos a palavra de Deus De levarmos uma mensagem diferenciada para aquelas crianças Talvez aqui na cidade, as crianças estão acostumadas a ver esse tipo de ministrações Mas lá eles não estão Então toda vez que nós chegamos naqueles lugares, levando uma palavra diferente, com visuais Isso fazia com que as crianças se alegravam, nós louvávamos, a Tia G louvava a coreografia E a gente fazia esse trabalho maravilhoso Foi muito bom, foi muito cansativo, foi muito trabalhoso, mas foi recompensador Uma palavra que sim por amor, Deus oufim, Deus oufim, Deus oufim, Deus oufim, e é que é que é isso mais, mas tudo é que se alcançar Depois de todas as dificuldades que enfrentamos e o cansaço, veio a recompensa. Em todas as comunidades que nós ministramos, o Senhor Jesus nos deu almas naqueles lugares. Foram crianças, adolescentes, jovens e adultos que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Foram sete dias que passamos naquele lugar, indo de comunidade em comunidade e vendo o operar de Deus. Ah, queridos, isso é a recompensa. Isso é a maior de todas as recompensas. Todo o sacrifício, todo o investimento que foi feito por vocês, está aqui a recompensa. Foram cento e trinta e nove almas que se renderam aos pés do Senhor, entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. A palavra do Ministério Infantil, Tia G, queremos agradecer a você. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu para compreender um pouquinho de como é que é o trabalho no Bailique? Agora, dia 10, nós estamos indo para lá para nós retomarmos esse trabalho. E é desafiador. Antes da pandemia, nós estávamos lá com 338 crianças sendo discipuladas todos os sábados. e é maravilhoso o trabalho de chegar nas comunidades e as crianças virem ao nosso encontro com carinho, algo maravilhoso. E eu gostaria muito dos amados terem um dia conosco lá no Bailique. Alguém tem medo de maresia? Tem? A viagem é um pouquinho longa. Você viu no início lá aquele barco? Nós passamos naquele barco 12 horas. 12 horas de viagem. E aí quando chega no final da linha, nós pegamos um outro barco e andamos mais duas horas e meia para poder chegar na última comunidade, que é a comunidade Maranata, para começar o trabalho e aí vem voltando, comunidade por comunidade. E aí o deslocamento é bem longo. Hoje nós temos sete igrejas que estão com o discipulado. São 15 comunidades. O Bailique tem 56 comunidades, 6 ilhas, uma população de 9 mil habitantes e um público de crianças de 0 a 14 anos de 2.700 crianças. E nós temos uma meta que era para nós vencermos agora o mês de outubro, mas pela pandemia, nós vamos estender até o mês de julho do ano que vem é de nós alcançarmos 500 crianças no Bailique. Era para ser agora em dezembro, mas pela pandemia, certamente nós teríamos até passado desse número, mas estendemos agora até julho do ano que vem para nós alcançarmos a quantidade de crianças naquele lugar, sendo ensinada na Palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, nós vamos falar sobre uma temática que é muito interessante nós vermos no nosso meio. quais são os desafios do discipulado infantil. É muito interessante nós observarmos, queridos, que quando nós olhamos para o discipulado que foi feito por Jesus Cristo, que é o maior exemplo que nós temos de discipulado, é o de Jesus, nós observamos que Jesus Jesus preparou dos muitos que o seguiam, dos muitos discípulos que seguiam ele, ele escolheu doze. Desses doze, esses doze, ele discipulou eles durante três anos e três e meio, de acordo com o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo seis, andando pelo caminho, sentando, deitando-se e levantando-se, quer dizer, em todo o tempo. Jesus passou esse tempo de três anos e meio, discipulando os seus discípulos, preparando-os para dar continuidade nesse trabalho que ele estava começando ali, que era de propagar o evangelho aos perdidos. quando nós lemos o texto de abertura lá na grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, nós vamos ver o ápice desse trabalho de Jesus, porque agora Jesus está indo para a glória, está indo para o céu e os discípulos estão iniciando esse trabalho. Imagine o que passou na cabeça deles agora, porque agora eles não teriam a presença física de Jesus. qual foram as dificuldades que eles enfrentaram, quantas lutas eles passaram, mas a grande certeza que eles tinham era Jesus estava com eles, Jesus ia caminhar com eles, Jesus ia dar todo o suporte que eles precisavam, mesmo em meio às lutas, às tribulações, eles estariam sempre seguros que Jesus estava com eles. em nossos dias não é diferente. Quando nós somos chamados, escolhidos para ser um diferencial na vida de nossas crianças, cada pessoa, cada discipulador, cada um que ministra a palavra para a criança é um escolhido de Deus para fazer algo a mais, algo que a maioria não vai fazer. Nós somos chamados a ser discipuladores, muito mais do que ser pregadores da palavra. Jesus não quer apenas que sejamos pregadores da palavra, Jesus quer que nós sejamos, façamos a obra que ele ensinou de forma completa. Como é a forma completa que Jesus ensinou? pregar, anunciar, mas discipular. Porque que benefício nós temos para o reino de Deus apenas em evangelizar? Se nós não cuidamos deles. Você já observou o quanto a igreja de Cristo tem perdido pessoas porque não são discipuladas? Com as nossas crianças não é diferente, queridos. Nós precisamos fazer algo a mais. Não basta só pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que discipular. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Jesus ele mais ensinou do que pregou. Isso quer dizer ele mais discipulou do que pregou propriamente dito. Você vai olhar nos quatro evangelhos e você vai ver isso bem nítido. Jesus mais ensinava do que pregava. E nós somos chamados para fazer esta diferença nos dias que estamos vivendo. Você, querido, que está aqui, você é um escolhido de Deus. Você não é só chamado, porque o chamado é para todos, mas nem todos são escolhidos para uma tarefa bem específica como essa que você, que eu somos chamados. Fazer a diferença na vida de nossas crianças. Nós temos a possibilidade de mudar a história de uma geração, porque na tuas mãos está a próxima geração. Na tuas mãos está aqueles que irão fazer, que irão substituir você. O que foi que Jesus fez? Preparou aqueles que iriam lhe substituir. E o que é interessante, Jesus não tinha ciúme por causa disso. Jesus disse certa vez que eles iriam fazer o que ele fez e ainda iriam fazer maior. Jesus estava dizendo, me superem. Eu vou ficar feliz se vocês me superarem. E é isso que nós, queridos, somos escolhidos por Deus para fazer. Preparar aqueles que vão nos substituir. E não somente vão nos substituir, mas irão fazer melhor do que nós estamos fazendo. que são as crianças. São esses pequenos. Mas vamos entender quais são essas dificuldades. Eu classifiquei algumas dificuldades que nós geralmente enfrentamos, que a maioria das pessoas enfrentam dentro do discipulado. Uma das grandes dificuldades que nós temos no discipulado e, na verdade, no trabalho com as crianças é a falta de visão da liderança. Isso mesmo. Eu tenho certeza que tem muitas irmãs, muitas líderes de crianças que têm desejo de implantar o discipulado, de fazer coisas grandes para as crianças, mas esbarram na falta de visão da liderança. Que eu digo a liderança geral da igreja. se não têm visão como que esse trabalho vai acontecer. Essa falta de visão, muitos de nossos líderes, eles não olham como deveria olhar para as crianças, eles olham para os jovens, para o círculo de oração, para os obreiros, com muita ênfase até, mas as crianças e também os adolescentes são muitas vezes deixados de lado, são dados o mínimo para eles. Claro que isso não é regra em todas as igrejas, queridos. Nós sabemos e conhecemos igrejas que têm líderes, que têm pastores, que têm visão, mas não é a maioria, é um número pequeno daqueles que têm visão, da importância do trabalho com o discipulado infantil, da importância do trabalho com as crianças. Quantas líderes de ministério infantil têm chorado na sua casa ou no ombro de um amigo do esposo ou da esposa porque vê o descaso que as suas crianças têm, porque sua liderança não lhe dá o apoio que ela precisa, que ele precisa. É uma das coisas que nós mais ouvimos quando nós estamos ministrando em seminários, em treinamento de líderes, essa reclamação das líderes do Ministério Infantil, o meu pastor não me ajuda em nada, a minha igreja não me ajuda, eu trabalho só, eu não consigo fazer muito porque eu sou sozinho, eu não aguento mais, eu vou desistir, nós precisamos orar queridas, orar o nosso Deus, para que as nossas lideranças possam ter visão da grande importância que tem as crianças, tem que começar eles verem e agir como Jesus agiu, como ele olhava para as crianças, quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 19 e o verso 14 nós vamos ver Jesus repreendendo os discípulos dizendo deixai os meninos e não os empeçais de vir a mim porque dos tais é o reino dos céus os discípulos estavam impedindo todos vocês conhecem essa passagem as crianças de chegarem a Jesus hoje não é diferente muitos estão impedindo das crianças chegarem a Jesus porque não tem visão não olha para eles com a grande importância que Jesus deu para essas crianças então uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos nos dias de hoje é a falta de visão da nossa liderança porém nós não podemos ficar só reclamando nós temos que dobrar os joelhos e buscar o nosso Deus e ao senhor desta obra ao senhor destas crianças e começar orar pelas nossas lideranças para que o senhor possa abrir seus olhos para que eles possam ver a importância do grande importância do trabalho com as crianças e tenho certeza que algumas das amadas tem vivenciado isso outras talvez não talvez a sua liderança tenha visão mas não podemos enfraquejar temos que continuar lutando porque a quem é dado é cobrado não só o pastor vai ser cobrado mas também eu querido eu que sou aquele escolhido e eu preciso me dedicar a esse trabalho uma outra uma outra dificuldade que nós enfrentamos neste no meio para implantação para um trabalho do discipulado para o ministério infantil é a falta de conhecimento sobre o assunto olha só a maioria de nossas igrejas que eu digo igreja quanto organismo pessoa não conhece muito não conhece quase nada sobre discipulado e principalmente discipulado infantil e aí por eles não conhecerem quando você chega com uma mensagem com uma proposta de discipulado infantil muitos começam a indagar certas coisas por exemplo para que discipular criança se nós não batizamos criança discipular criança é uma perda de tempo e assim vai por diante mas porque eles fazem essas indagações porque eles têm esses pensamentos porque eles não conhecem sobre o assunto e o pior de tudo não procura conhecer nós quanto líderes quanto discipuladores não podemos nos deter a isso nós temos que começar a falar sobre discipulado na nossa igreja começar a ensinar sobre discipulado mesmo os adultos para que eles entendam e compreendam o que é discipulado infantil qual é a necessidade de nós discipular as nossas crianças ontem nós falamos mostramos na live qual é a quantidade de criança que precisa ser alcançada no Brasil e em alguns estados é um número absurdo de crianças que precisam ter um encontro com Deus e o discipulado é uma das ferramentas para que isso aconteça porque o discipulado e o evangelismo eles andam juntos eles são inseparáveis eu não posso só evangelizar eu não posso só discipular eu tenho que fazer os dois e muitas muitos das nossos irmãos não conhecem nada sobre discipulado e com isso dificulta o trabalho nós temos que entender que o discipulado de uma forma com a sua essência não quer dizer preparar alguém para o batismo na essência não é preparar alguém para o batismo é preparar alguém para caminhar os passos de Cristo para conhecer Jesus para se enraigar em Jesus Cristo para se alicerçar na rocha que é Jesus para se firmar em Cristo o batismo é uma consequência de alguém que está firme em Jesus Cristo e se é assim o discipulado infantil é construção de fé é formação de bases de alicerces sólidos que vão firmar nossas crianças queridos quantas quantos adolescentes tem saído da igreja e ganhado o mundo e nasceram no evangelho quantas quantos adolescentes quantas crianças nascem no evangelho são é eles são eles vão são levados para a igreja são caminhados para a igreja muitas vezes a mãe não tem com quem deixar e eles vão quase que forçados para a igreja mas vão só que não são ensinados não são discipulados são igrejados e aí quando se tornam adolescentes o que acontece vai para o mundo ganha o mundo e aí as pessoas muito desses que não conhecem que se colocam como empecilho se perguntam o que foi que nós fizemos porque o meu filho nasceu no evangelho estava na igreja e foi para o mundo é simples a maioria não foi discipulada foi igrejada e se igrejar é fácil mas discipular não discipular requer esforço compromisso então uma das grandes dificuldades que nós temos visto nos dias atuais para se trabalhar o discipulado para se implantar o discipulado para se fazer um trabalho consistente com as crianças é a falta de conhecimento sobre o assunto pela igreja uma outra dificuldade que nós enfrentamos é a falta de pessoas compromissadas olha só isso é algo assim que tem acontecido demais nos dias atuais queridos nós temos visto muitas igrejas que o pastor tem dificuldade de começar um trabalho consistente com as crianças porque não tem ninguém que quer assumir e eu já presenciei isto em alguns dos lugares que eu já fui ei queridos quantas pessoas estão na igreja e são espectadores eles não são servos são espectadores estão de braços cruzados olhando os outros trabalhar e criticando aqueles que trabalham mas eles em si mesmo não estão fazendo nada e quando o pastor quer convidá-los para fazer algo eles colocam um monte de dificuldade sabe por que isso porque não quer compromisso com a obra de Deus e se você não tem compromisso com a obra de Deus você não tem compromisso com Deus nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para ser a diferença em nossos dias para fazer a diferença nessa geração que está aí queridos nós fomos chamados pelo Senhor para mudar a história de muitas crianças que estavam caminhando dia após dia para o inferno não porque elas queriam ir porque elas só conheciam aquele caminho mas você e eu e muitos outros fomos chamados para apresentar um outro caminho que é Jesus Cristo esse caminho que leva essas crianças para uma outra vida que não é de destruição mas é de vida e vida eterna com Jesus Cristo essa é uma dificuldade muito grande em hoje e em muitas igrejas pessoas que não querem se compromissar que não querem se dedicar a palavra de Deus que não querem se dedicar ao trabalho muito menos às crianças como nós podemos fazer um trabalho consistente é muito interessante queridos nós observarmos uma questão aqui se porventura eu quero eu esqueci de uma coisa eu vou voltar aqui no assunto sobre a liderança se porventura o meu líder não tem a visão eu não posso parar no meio do caminho ah não tem visão então eu vou parar por aqui não eu tenho preciso continuar eu preciso me preparar se não há um investimento pela minha igreja na minha capacitação na capacitação eu não vou ficar parado por causa disso eu tenho que buscar conhecimento para que eu possa aplicar na vida das minhas crianças aqueles que o senhor confiou a mim eu tenho que buscar queridos ninguém nasce sabendo nós temos que ir ao encontro nós temos que buscar conhecimento para poder investir na vida dessas crianças e eu falo isso queridos como propriedade porque no início de 2018 nós não tínhamos uma propriedade para falar sobre discipulado infantil mas naquele ano em 2018 eu e a tia G nós decidimos que naquele ano nós iríamos investir em conhecimento para nós nós iríamos participar de eventos nacionais para que puder absorver conhecimento para trazer para o nosso povo no Amapá e aí a G pesquisando na internet ela encontrou o seminário pescador de criança eu sou lá da Bahia que é liderada pela tia Esperança e ela disse olha eu quero ir para esse daqui evangelismo eu disse glória a Deus e aí eu pesquisando na internet eu encontrei uma uma nota falando sobre o congresso de discipulado para o Brasil de Joinville Santa Catarina e eu disse G eu vou para esse daqui tu vai para a Bahia e eu vou para Joinville vai aprender um pouco mais sobre evangelismo e eu vou aprender sobre discipulado e eu fui para aquele lugar com o objetivo de passar sete dias eu fui preparado para isso mas quando eu cheguei quando eu cheguei em Araçatuba em Joinville e me deparei com aquela realidade daquela igreja que respira discipulado em todos os níveis eu fiquei impactado com aquilo e eu disse eu liguei para GG eu não posso ficar só sete dias aqui eu preciso mais porque eu preciso conhecer mais eu preciso aprender mais e aí eu acabei ficando mais sete dias eu fui para ficar sete fiquei quinze dias duas semanas completas eu fui no dia a dia do discipulado infantil eu fui lá ver acompanhar as aulas como funcionava eu fui estar ali no dia a dia deles eu conversei com todas as lideranças possíveis gravei vídeos fiz entrevista recolhi o maior número de material possível livros que eu pude adquirir para poder trazer para o meu povo aqui no Amapá e eu vim dali transbordando impactado com isso com o que eu tinha vivenciado naquele lugar e diga-se de passagem queridos nós fizemos esta viagem para Joinville e também para para Bahia nós não tínhamos recursos de nenhuma igreja investindo em nós nós fomos com nossas próprias forças e com a ajuda de pessoas para você ter uma ideia nós tivemos um investimento de 28 pessoas para que nós pudéssemos ir para esses lugares porque nós mesmo não tínhamos recursos para ir nós fizemos um pequeno sorteio aí conseguimos comprar passagem da Tia G e aí só que três dias antes da viagem eu não tinha ainda a minha passagem e aí nós fomos participar nós fizemos uma vigília numa igreja de um amigo nosso e nessa vigília lá a minha passagem ainda não estava comprada e eu nem peguei no microfone a liderança o pastor lá da igreja o pastor Márcio com a sua esposa estava liderando a vigília apesar que era um pedido nosso mas eles estavam liderando num primeiro momento de oração que nós tivemos ali de 30 minutos de joelhos quando nós nos levantamos o pastor Márcio pegou o microfone e disse Jesus falou comigo aqui missionário e disse olha eu vou pagar a passagem de você a sua passagem para essa viagem e eu não tinha falado para ninguém que eu não tinha passagem ainda eu vou quando nós saímos daqui eu vou lhe dar a metade logo que é para você ir e a sua volta a sua passagem de volta eu mando o dinheiro e aí a esposa dele se levantou eu disse Jesus falou comigo também eu vou dar outra metade da passagem dele e naquela noite eu saí dali com a passagem de ida e volta olha o que Deus fez querido teve pessoas que investiram na minha ida para Joinville lá de Suriname porque eu não tinha recursos para ir sozinho mas olha o que o Senhor tem feito quando nós chegamos de Joinville logo em seguida nós fomos para o Bailique no mês de fevereiro e implantamos o discipulado naquele lugar implantamos o discipulado na primeira igreja chamada Maranata amanhã eu vou mostrar a formatura da Maranata quando nós chegamos na Maranata a convite do pastor nós encontramos o Ministério de Criança com 23 crianças vocês viram quem estava ontem na live viu o treinamento que eu fiz lá na Maranata como foi a nossa chegada lá fizemos o treinamento no sábado à tarde sábado à noite domingo pela manhã e quando foi domingo à noite nós fizemos a apresentação da equipe que iria trabalhar com o discipulado um mês depois queridos o discipulado infantil na Maranata estava com 64 crianças tinha 23 mas um mês depois já estava com 64 crianças e sabe o que é interessante não foi nenhum discipulador atrás não foi ninguém de porta em porta a convidar as crianças para vir para o discipulado foram aquelas 23 que viram que participaram que gostaram foram impactadas e começaram a convidar e começaram a trazer as outras crianças na nossa primeira formatura três meses depois foram 84 crianças formadas 84 três meses depois quer dizer seis meses nós estávamos lá na Maranata com 105 crianças sendo discipuladas todos os sábados o discipulado lá acontece no sábado à tarde a partir das a partir das três horas da tarde das 15 horas e aí 105 crianças 98% das crianças daquelas comunidades que estão na igreja Maranata estão no discipulado o que acontece hoje lá nós pegamos no discipulado de três anos para cima as mães e os pais ficam vendo o momento que o filho completa três anos para poder colocar no discipulado porque eles querem e depois de um de olha só depois de um mês de discipulado lá na Maranata o Jezael que é o nosso o nosso representante lá no baili que nós estamos discipulando ele para que ele dê continuidade no trabalho lá o que nós fazemos ele fazer ele mandou uma mensagem para mim dizendo que uma menina uma criança de sete anos de idade começou a ir para o discipulado e depois de um mês ela começou a pedir para o pai pai lê a bíblia para mim aquela família não era evangélica e era aquela criança de sete anos aquela menina de sete anos começou a pedir para o pai pai lê a bíblia para mim todo dia ela pedia para o pai pai lê a bíblia para mim pai lê a bíblia para mim aquele pai nunca tinha costume de pegar uma bíblia para ler mas aquela criança de sete anos pai lê a bíblia para mim pai lê a bíblia para mim um dia ele disse basta vamos lá pegou a bíblia foi lá para frente da casa todas as casas de lá tem um trapicho na frente porque são ribeirinhos e ele sentou na ponta do trapicho pegou a bíblia e começou a ler pra filha depois de algum tempo ele fechou a bíblia e foi pra casa, ela foi com um sorriso enorme porque o pai estava lendo a bíblia pra ela e na mente dele ele tinha resolvido o problema só que quando foi no dia seguinte a menina pegou na mão dele e disse pai, vamos ler a bíblia e todos os dias ela começou a fazer isso pai, vamos ler a bíblia ele já pegava na mão dele e vamos ler a bíblia olha só, aquela criança de 7 anos estava induzindo o seu pai que não conhecia Jesus a começar a ler a bíblia a começar a ler a palavra de Deus a começar ter um momento, uma possibilidade de ter um encontro com Cristo 7 anos olha a diferença que faz queridos de Deus o discipulado é algo imprecedível na vida de nossas crianças nós temos vivenciado isso todos os dias no discipulado todas as igrejas que nós acompanhamos nós implantamos o discipulado não só no bailique nós implantamos em outras áreas algumas outras áreas que são ribeirinhas também como no rio Furta Fênix no Furo Seco lá no lago do rio Ajuruxi na capital na capital aqui Macapá implantamos em igreja estamos implantando em outras na igreja de Santana que é a nossa igreja mãe aqui são 55 congregações um mês antes da pandemia nós implantamos o discipulado lá depois de um mês a pandemia explodiu e aí nós tivemos que parar o trabalho mas já estamos conversando com o nosso pastor para que nós retomemos o trabalho só em Santana são 1700 crianças sendo discipuladas todos os sábados só no começo eu tenho certeza que no final de três meses que é o tempo da primeira formatura nós vamos estar quase com o dobro de crianças naquela igreja ali sendo discipuladas então o discipulado infantil é imprecedível para que nós passamos nós não podemos nos contentar em apenas falar do evangelho mas nós temos que ensinar o evangelho nós temos que discipular seguir os passos de Jesus não tem nada mais maravilhoso do que você ver o seu discípulo tomando corpo na obra de Deus ele começar a cantar a louvar ele a falar do evangelho e essas coisas queridos nós só vamos adquirir se nós começarmos a fazer a obra do Senhor enquanto há tempo enquanto há tempo não podemos ficar de braços cruzados a tia Neia está aqui ela sabe muito bem do que eu estou falando porque o testemunho que eu falei sobre aonde eu fui aprender aonde eu fui buscar conhecimento é a igreja dela lá em Joinville pastor Sérgio meu fió que é um homem maravilhoso espetacular não conheço outro no Brasil que tem a visão de discipulado que esse homem tem e todos os anos a partir de 2018 eu não perco um congresso de discipulado se for necessário eu trabalho o ano inteiro para comprar a minha passagem e levantar recursos para mim e ir para lá porque toda vez que eu vou eu aprendo coisas novas e toda vez que eu aprendo coisas novas eu venho mais enriquecido para trazer para o meu povo para levar para as igrejas onde eu eu levo a implantação o senhor tem nos levantado no estado do Amapá e em alguns outros estados do Brasil também para ser implantadores de discipulado infantil esse ano em janeiro eu fui para Arassatuba tem alguém de Arassatuba aqui lá no interior de São Paulo fomos dar um treinamento lá sobre discipulado infantil fizemos um seminário lá e depois no final teve uma igreja que quis fazer a implantação nós implantamos o discipulado tem um núcleo do discipulado infantil lá em Arassatuba e a gente vai acompanhando eles e para onde as pessoas ligam tem gente pessoas entrando em contato comigo do Rio Grande do Norte querendo que a gente vá lá fazer a implantação e em nome de Jesus nós vamos chegar naqueles lugares queridos de Deus nós temos que começar a fazer um trabalho mais sério com nossas crianças porque se não fizermos o diabo faz o diabo não brinca de ser diabo quando você se enche desse conhecimento quando você vem transbordando de conhecimento dessas fontes que você vai buscar paga o preço e quando você chega na sua localidade ou na sua cidade ou no seu estado e você sente o impacto às vezes da visão talvez do teu líder do teu liderado que não aceita às vezes de primeira a visão como que fica assim o teu coração a tua estrutura física psicológica emocional como é que fica esse lado né diante dessa situação às vezes porque a primeira a primeira a reação para quem não conhece é o não né olha só eu fui para Joinville em 2018 quando eu cheguei eu apresentei tudo para o meu pastor o material acho que eu trouxe de lá eu apresentei para ele ele gostou do material mas a minha igreja começou a trabalhar a possibilidade da implantação do discipulado um ano depois um ano depois nós estamos conseguindo colocar o discipulado infantil para funcionar na nossa igreja depois de um ano de um ano que a gente poderia ter avançado muito a gente fica triste não? fica nós somos humanos você vem com todo fôlego com todo gás você fica cheio e aí de repente alguém diz agora não vamos deixar um pouquinho mais para frente e aí é como se fosse um balde de água e aí você se esfria e diz você fica sempre pensando mas senhor por que tu me mostrou tudo isso? e aí o senhor vai te dizer não desiste eu não desisti de ti continua firme vai ter outros lugares que você vai trabalhar Deus vai mostrar outros lugares outras igrejas que não é que você vai sair da sua igreja eu não estou dizendo isso eu não saí da minha igreja eu congrego na minha igreja até os dias de hoje mas o senhor tem me levado em muitos lugares para fazer a implantação de discipulado tem me levado em muitos lugares e Deus tem me dado essa possibilidade de a cada dia eu me fortalecer mais no senhor eu não posso enfraquecer eu não posso desistir porque sem dúvida nenhuma a primeira coisa que você vai ouvir vai ser não dificilmente tu recebe um sim de primeira você vai construir este sim você vai construir no teu dia a dia no teu comportamento você está cheio começa a trabalhar lá no teu departamento vai começar a trabalhar lá na escola dominical começa a colocar em prática aquilo que tu aprendeu de uma forma bem sutil mas faz algo não desiste continua firme porque você é o chamado por Deus para mudar vidas vidas que estavam não vou dizer predestinada porque não existe isso mas estavam caminhando dia por dia para ir para o inferno mas Jesus tem separado você para fazer a diferença na sua igreja na sua comunidade na sua rua mas faça algo não fique parado ah só reclamando só chorando ah o meu líder não está meu irmão vá para os pés do Senhor Jesus vá para o quarto de batalha vá orar apresenta teu líder não falando mal dele não vai lá coloca nos pés Senhor é meu pastor Senhor dá visão para ele abre os seus olhos para que ele veja ora por ele luta por ele guerreia por ele para que vai chegar o momento que Deus vai abrir a visão dele e aí quando ele abrir a visão dele irmão você vai ver o que vai acontecer na tua igreja vai explodir o discipulado infantil e deixa eu falar algo para você o discipulado infantil ele está puxando os outros departamentos quando você implanta o discipulado infantil numa igreja não pense que vai ficar só no infantil vai chegar nos adolescentes sabe por quê? porque as tuas crianças crescem por exemplo nós trabalhamos com o discipulado de 3 a 12 anos eu entrei com a irmã lá da Maranata no baile que entrou em contato comigo a líder de lá disse pastor missionário o que eu faço tio grandão porque os meninos de 12 anos já estão com 13 e agora o que eu faço eles vão deixar ele de lado eu disse não querido vamos montar uma turma para eles nós temos aqui o livro de Marcos eu vou quando estou indo agora dia 10 eu vou levar o livro de Marcos para os adolescentes uma vai puxando o outro irmão daqui a pouco essa igreja que começou com o adolescente vai estar com o discipulado em todos os níveis aí a realidade da tua igreja vai ser outra tudo vai ser diferente porque onde entra o ensinamento da palavra de Deus o formador de alicerces muda a realidade imagine nós vamos construir uma igreja diferente porque nós estamos fazendo base irmão criança é base é alicerce muita gente ouve que criança é o futuro da igreja não é não irmão criança tem que ser igreja hoje para que a igreja tenha futuro a igreja vai ter futuro se as crianças forem igreja hoje hoje nós temos que ensiná-los hoje porque amanhã o diabo pega eles se nós não ensinarmos olha eu tenho ido em lugares e conheço muitas igrejas já andei no meu estado em todos os municípios e quantas vezes eu chego em lugares e vou participar de círculo de oração e vou participar de orações nas igrejas e eu vejo as mães e os pais chorando nos pés do Senhor porque seus filhos adolescentes que nasceram no evangelho estão desviados porque não é regra mas a maioria é porque não foram ensinados quando criança na palavra de Deus não foram discipulados foram igrejados e aí esses que foram igrejados na primeira oportunidade eles foram embora porque muitas vezes o pai e a mãe levam a criança para a igreja como se fosse punição e aí o que acontece essa criança passa a ter versão à igreja passa a ter raiva a primeira oportunidade que tiver ele vai querer sair de lá então nós queridos temos que fazer diferente temos que ir em frente nós não podemos ficar parados vamos discipular vamos discipular vamos implantar o discipulado ah tio aqui na minha igreja não tem nós estamos aqui para lhe ajudar se eu não puder chegar aí mas nós temos videoconferência nós podemos mandar o material olha a fonte do material está aqui comigo do meu lado aqui ó a missionária Natália quando nós começamos o trabalho do discipulado sabe onde que vinha o meu material da Ames Amigos de Jesus História de Deus e o Livro de Marcos vinha lá de Joinville pastor Juari mandava para mim eu dizia pastor precisamos de 200 revistas de cada uma 200 Amigos de Jesus 200 História de Deus 200 livros de Marcos e aí mandava para mim passava quase um mês para chegar mas chegava e Deus tem colocado agora aqui a missionária Natália no nosso lado e quem é a missionária Natália é a fonte do material da Ames aqui no Pará então Deus tem trazido olha só o que Deus tem feito irmãos possibilitando o material chegar aí na tua mão com mais rapidez Cíntia eu vou parar por aqui irmãos porque senão a gente vai ganhar o resto da noite e eu queria deixar espaço se alguém quiser pelo menos uns 5 minutos alguém quiser falar alguma coisa quiser perguntar algo porque nós precisamos encerrar a live a sala hoje e aí a G puxa a minha orelha dizendo que eu falo demais eu queria dar um destaque que infância ela tem 3 etapas primeira infância segunda infância e terceira infância a terceira infância seria os nossos adolescentes né a primeira infância as crianças das pré-escolares né que amigos que Jesus vem agora nós queremos que nós estamos numa nova estação a melhor estação que é de poder estar em contato com você líder estação de ver Deus multiplicando os agentes de discipulado infantil de discipulado infantil de discipulado de palestrantes para os pais sempre dá certo você fazer palestra com os pais porque eles são grandes agentes você ganha 50% da caminhada com a criança com a adolescente se você tiver palestra com os pais aqui nós também fazemos educando os filhos da maneira de Deus estamos apresentando esse material para que eles vejam como que facilita a comunicação estreita o relacionamento mas agora é com você né o que você vai fazer que quanto você está disposto a preparar o seu tempo para orar para buscar estratégias você que está aqui você já está separado o tempo então na minha área de formatores nós ficamos assim se você se dedica 50% seu fruto vai ser 50% se você se dedicar 100% a isso seu resultado também vai ser 100% né então a sua a sua vida que você talvez você não seja chamada para ser um missionário como Tim Grandão ou como nós mas a sua vida precisa ser missional precisa ser uma vida separada para falar para o devocional com Deus não tem como desenvolver esse ciclo se você não tiver uma vida devocional com Deus né como é que está seu devocional com Deus né então eu creio que hoje ficam essas perguntinhas né seja a gente trabalhar a evangelização com todo o crente seja se trabalhar com todo mundo ou trabalhar com toda criatura aqueles que ainda não se tem como filhos de Deus ou trabalhar todo o evangelho não posso trabalhar só o evangelho e sair das quatro paredes né Tim Grandão Tim Grandão foi longe até onde as raízes dele e Tiagê também né que ele ele fez uma entrega para poder participar do ministério da Tiagê acho lindo esse testemunho ele pode contar outro dia né ele fez uma entrega a Deus ele fez uma renúncia a Deus mas o ministério de Ager já existia antes o Tiagê o Tiagê o Tiagê o Tiagê o Tiagê foi gerado em oração e intercessão e então aí que coisa linda né ele já é fruto do discipulado infantil né queimando e a gente tem muita alegria de poder ver sacerdotes Deus abençoar essa minha oração é que Deus levante mais sacerdotes né homens de Deus que escolham escolham o melhor façam a melhor escolha escolham o reino de Deus porque como a gente escolhe vai dar a melhor escolha escolhe Jesus o reino de Deus vem a justiça de Deus vem escolheu colocar o reino de Deus em primeiro lugar eu tenho certeza que a Tiagê deve ficar emocionada nessa hora fica alegre porque eu tenho que toda vez que vê o esposo o chefe de família aí na frente pregando o evangelho esse é o desejo de muitas mulheres muitas mães muitos filhos que o Senhor possa multiplicar né mais mais o homem de Deus como o Senhor e nós nos alegamos de poder apoiar apoiar essa iniciativa que o Senhor tem feito vamos falar aí em nome de Jesus em nome de Jesus olha só é a Dayane a Dayane que está aqui a Dayane Dayane dá um oi aí Dayane a Dayane ela é lá do rio é o furo seco é uma região aqui das ilhas do Pará próximo de nós e um pouco antes eu acho que foi uma semana antes ou duas semanas antes da pandemia eu fui fazer a implantação do discipulado lá e pense que o meu retorno de lá eu vou mostrar o vídeo para vocês talvez no último dia eu vou procurar eu nunca tinha passado por tanta marizia na minha volta Dayane como foi naquele dia a marizia estava tão grande que eu estava bem pertinho já de Santana jogava água para dentro meu celular ficou todo encharcado de tanta marizia mas quando eu vejo as fotos que a Dayane manda que o pastor de lá a pastor dela manda para a gente do discipulado o que está acontecendo lá vale todo o sacrifício que a gente faz as crianças sendo ensinadas eles aproveitando o que fizeram ali recebendo trabalho colocando trabalho para funcionar isso é espetacular mas olha só se a gente continuar vamos muito longe tem mais alguém que quer falar alguma coisa mais uma palavra só para a gente encerrar enquanto alguém decide o fechão o fechão já está aqui na posição para orar por nós para nos abençoar olha deixa eu falar uma coisa para vocês esse jovem que está aí o Israel eu conheço assim muito pouco tempo muito pouco tempo mesmo a missionária Natália a gente já vem se falando já há algum tempo já através de telefone por questão de material para para o discipulado aqui no estado mas o Israel propriamente dito não tem acho que uma semana que a gente começou a conversar e eu tenho visto no falar dele no que a gente conversa às vezes o quanto a dedicação que ele tem pela obra de Deus ele já é um fruto do trabalho missão Atos nasceu no coração dele quando ele estava no treinamento da Ames evangelizar olha só lá nos pacificadores no treinamento preparando capacitando e hoje está aí olha esse jovem fazendo a obra do Senhor Jesus às vezes nós não valorizamos os jovens mas eles podem e dão grandes frutos para o reino de Deus muito nós temos que apoiá-los se você tem na sua igreja um jovem que você olha ele quer se aproximar puxa ele para perto de você começa a ajudá-lo a discipulá-lo mas às vezes sim ele perceber e você vai ver um grande homem ou mulher de Deus que vai ter ao teu lado para fazer a obra e quem sabe não vai ser ele que vai tomar o teu lugar para dar continuidade nessa obra amém? desculpa eu estou falando muito tem ninguém mais? amém olá graças a todos vai Joel graças a todos irmãos uma bênção estar aqui vamos orar finalizar nossa reunião abençoada e amanhã vai ter mais em nome de Jesus Senhor Deus te agradecemos Pai por cada minuto Deus por cada segundo Pai estamos aqui Senhor unidos Senhor aprendendo mais de ti Senhor aprendendo um pouco mais Senhor do teu Evangelho Deus disposto Senhor Jesus dizendo eis-nos aqui Deus te agradecemos Pai por esse tempo de bênção Deus por esse novo tempo e por esses dias Pai tão maravilhosos que o Senhor separou para nós Deus se a gente está aqui hoje reunido Deus juntos nesse propósito nessas reuniões Deus o Senhor sabia disso o Senhor sabia que esse tempo ia chegar Deus junto com os missionários Deus em nome de Jesus Senhor venha abrir nosso entendimento abrir a nossa visão Senhor Jesus abrir a nossa mente Deus para cada palavra Pai que o entendimento venha Deus se alguma coisa que a gente não entenda que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente Deus que vim Senhor com o entendimento com a sabedoria que precisamos Pai com a capacitação que precisamos Pai porque eis-nos aqui Pai queremos fazer o nosso dar o nosso melhor no ser Pai no amar no educado no ensinar Deus em nome de Jesus que eu possa abençoar a nossa noite Pai nos tendo um bom ano com um bom ano com uma alegria Deus e com um descanso Deus Senhor venha está nos repousando Senhor Jesus que possamos estar descansando em Ti descansando em Ti Pai abençoa o nosso novo dia de amanhã Deus em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amanhã nós estamos aqui de volta viu então a paz Senhor queridos amanhã a gente está aqui de novo viu às 20 horas vamos chegar um pouquinho cedo para a gente começar cedo que aí a gente termina mais cedo Amém Amém